O que é isso? O caralho, vale a pena fazer quilómetros, carregar colunas, passar aqui dias intensamente nesta merda para curtir isto bocadinho com vocês todos e estar aqui no chão, sem palco nenhum, frente a frente do pessoal todo, a curtir aqui este power todo, caralho Muito obrigado mesmo E essa música fala sobre isso, the right track E fala sobre uma roda Come on Who are you to tell me what is right or wrong with me said and done Who are you to show me the way to get there but I'm already on the run Worried for the free dance, what create the wishes, we're not in your blood Worried for everything, what's the reason, the reason you do not have to stand There is no way back, you can't ever stop me I'm on the right track, you can't ever stop me There is no way back, you can't ever stop me I'm on the right track, you can't ever stop me Do you think you're able to do what I do, you're just no joking Do you think all these words will vanish in pain, well I don't give a fuck You know my name, not my story Look at yourself before you appear in the name Spirits, never look back I will rise every time I fall I will rise every time I fall I will rise every time I fall Iушка I will rise every time I fall Error me my heart Could I possibly manage this? I will rise every time I fall Next, I am winning There is no way back, you can't ever stop me I'm on the right track, you can't ever stop me There is no way back, you can't ever fucking stop me I'm on the right track, you can't ever stop me I'm breaking I'm on the right track, you can't ever stop me bastante conhecida. Já sei que você já tem algum tempo, mas como é que vocês começaram, já se conheciam antes? Antes de mais, boa noite, e obrigado a Actua pelo convite por estar aqui esta noite. Começámos em 2002, portanto fizemos 10 anos no passado, 11 anos, eu e o Cari, o Gal Baixista, somos os únicos neste momento que vimos a formação original, sim, e na altura juntámos com outros amigos nossos, fizemos, começámos a banda, depois no normal as coisas foram evoluindo e acabámos por ter dessas de formação ao longo do tempo, mas a partir dessa amizade e dessa vontade de fazer música em conjunto. E influências para... Eu sei que o Switchence é... Eu gosto bastante da banda, mas é algo um bocado mais único e é português, mas vocês têm algumas influências individuais das vossas bandas preferidas ou é uma banda feita mais para ser única? De todos, que seja incomum de todos, sei lá, Pantera, Sepultura, Slayer, por aí, esse tipo de som. Embora haja outro tipo de influências que a nível pessoal cada um tem, mas será alguma coisa assim mais incomum entre todos? Pantera, Sepultura, Slayer? Mais transmitida para a banda e vê se dá para ver. Bom, eu sei que vocês já foram para fora tocar e lá fora qual foi o sítio que vocês mais gostaram de tocar, porque tiveram mais boa resposta, uma melhor resposta do público e que viram mais emoção. Nós precisamos de tocar em todo lado, sempre. E sempre que saís daqui é uma experiência nova, conheces pessoas novas, sítios diferentes. Os concertos, por exemplo, na Alemanha são sempre muito bons. No underground lá tem uma cena muito forte. Normalmente tem sempre um bom número de público, acabas por chegar a pessoas que nunca te viram. E as últimas vezes lá temos ido, temos até já repetido alguns sítios que vamos agora passando com mais hábito, não é? Cada ano que fazemos uma tour acabamos por voltar lá e é fixe porque o pessoal já conhece e acaba por aderir facilmente. Tem sido uma resposta altamente e nos últimos 3, 4 anos, que é desde aí que temos saído mais para o estrangeiro, tem corrido altamente. É bom ouvir que vocês vão ter uma boa resposta lá fora, que nós aqui também gostamos muito de vocês. Agora uma última pergunta, também uma pergunta pessoal da minha parte. quando é que podemos parar um álbum novo? Para o ano, sim, em 2014, de certeza. Sim, o último álbum foi em 2011, entretanto este ano fizemos um DVD para celebrar os 10 anos, com um concerto e também tem algumas músicas novas e estamos já nesta altura a fazer músicas novas para o próximo disco. Não posso dizer a uma altura, mas possivelmente se calhar no segundo semestre do ano que vem. Temos agora tempo a compor as músicas e gravar o disco e pronto, vai ser para aí para a próxima. Depois do verão, de certeza que vamos ter um disco novo. Ficamos todos à espera, eu pessoalmente também. Muito obrigado, Hugo. Obrigado. Até à próxima.